E aí galera, aqui é o Hora Cartoon, com mais um review dos novos episódios que estreiam na sexta-feira, dessa vez com a volta de uma Ruby que literalmente caiu do céu e tentou se adaptar à Terra com Steven Laps e Peridot, a maldita Naven e Room for Ruby. Mas antes da review, os caras da Amino me pediram para avisar a vocês sobre a nova função do Amino de Steven Universe brasileiro, que são os Quizzes, não tão nova assim, mas ainda nova, onde qualquer um pode fazer um quiz do que quiser, sobre diamantes, garnet, pérola, lápis, fusões, teorias ou qualquer coisa que vier na cabeça de vocês. E ontem mesmo eu fiz um quiz de 10 perguntas, que até agora foi jogado mais de duas mil vezes, com umas perguntinhas consideravelmente difíceis, então desafio todos vocês a irem lá e fazer o quiz, porque os que ficarem entre os 50 melhores até domingo eu vou seguir no Amino, já que eu não costumo seguir ninguém, né? E a Amino vai dar títulos como Pro e Expert, para quem ficar em primeiro, segundo e terceiro lugar. Ah, para quem nunca me achou no Amino, é só irem pesquisar, colocar em membros e procurar por Cartoon Quartz, ok? Para quem ainda não baixou o Amino, link na descrição. E agora sim, vamos para a review. Durante a noite, Steven e Garnet estão olhando as estrelas. Ele manda Garnet fazer um pedido de olhos fechados, e quando Steven pergunta o que desejou, ela diz que pediu outra estrela cadente para que ele pudesse fazer o seu pedido, o que tecnicamente funciona, porque aparece uma estrela cadente vermelha gritando e caindo na praia. Quando Steven e Garnet vão ver, encontram a Ruby Navy, que pula em direção ao Steven pedindo para que não a mandem de volta para Homeworld porque ela quer ficar ali com eles, dizendo que as outras Ruby são más com ela, e só quer um lugar onde ela possa ser ela mesma. Steven pergunta se ela não está irritada por eles terem as enganado no Baseball, na base lunar, lançá-las no espaço, roubarem a nave e abandonarem elas no espaço para sempre, mas parece que Navy não se importa com isso. Mesmo assim, Garnet ainda não tem certeza disso, falando que ela tentou esfaqueá-lo no espaço, mas aquela foi a Ruby Eyeball. Então Steven convence Garnet, associando o que está acontecendo com a Navy, a história da nossa Ruby quando passou a descobrir as maravilhas da Terra com a Safira. Amanhecendo no celeiro, encontramos Peridote e Lapis procurando por uma estrela para desejar, que ficam felizes por Steven estar visitando elas, sugerindo que ele vá morar com elas de uma vez. Já ele fala que teria outra pessoa interessada nisso, e aparece a Navy de dentro do milharal, deixando a Peridote feliz com a nova colega, mas a Lapis nem tanto assim. Após colocar Navy numa bolha d'água, Lapis falar a Steven que isso não faz sentido, porque ela deveria odiá-los pelo que fizeram com ela, e também a Navy não sabe onde está se metendo, pela Terra ser muito confusa e difícil de se acostumar. Daí Peridote tem a ideia de mostrarem para a Ruby como é viver na Terra, e a Lapis acaba concordando. A partir disso, Peridote e Lapis passam a ensinar a Navy as coisas da Terra, como o clima e o que é chuva, onde Lapis simula uma chuva para ela aprender. Só que Navy simplesmente ama tudo e acha maravilhoso, o que deixa a Peridote feliz, mas a Lapis incomodada. Dentro do celeiro, Peridote fala sobre a caverna Gen delas, e quando Ruby pergunta sobre a rede, fala o que é uma cama onde elas podem dormir e roncar. Lapis até tenta explicar a complexibilidade de dormir para uma Gen, o que deveria ser difícil, mas Navy pega o jeito em segundos. De volta ao milharal, Peridote explica sobre as plantas e os milhos com a Lapis dizendo que as plantas são estranhas e que ela não precisa amar tudo de imediato, mas óbvio que a Navy já as ama. Então Lapis pergunta se ela ama o Pumpkin, a Terra do Chão e o que sente em relação a elas, e para tudo a Navy só responde com alegria e amor, o que deixa Lapis muito incomodada por ela não estar brava com o que aconteceu, e Navy diz que isso é a única coisa que ela não pode fazer. Lapis se cansa dela e vai embora. Estive em Peridote a reencontro no celeiro, admitindo que não está bem, porque demorou muito para Lapis aprender a gostar da Terra, já a querida Navy gosta de tudo e todos automaticamente, e ela não entende porque é tão fácil para ela enquanto foi tão difícil para Lapis. Navy as encontra se sentindo culpada pelo que Lapis está sentindo, mas ela diz que o problema é dela, e todos concordam que a Navy deveria ficar, o que a deixa muito contente, só que ela diz que sente muita falta da sua nave, já que era o único lugar a qual ela verdadeiramente pertencia. Steven mostra ela, e eles cinco contando com o Pumpkin, saem num passeio. Dentro do Roaming Eye, ou Nave das Rubis vulgarmente falando, Steven acha que finalmente as Crystal Gens tem um piloto e Lapis está se sentindo melhor. Então Navy manda Steven inocentemente apertar um botão, que deixa a Navy protegida em um tipo de tubo, abre a nave e quase derruba Steven em Lapis e Peridote. Ah, e o Pumpkin também. Nesse momento Navy admite que é uma traidora, que poderia muito bem ter roubado a nave antes, mas se tivesse feito isso, não poderia ter visto a cara de enganados deles pela sua hobby favorita. Enquanto Peridote não fazia ideia do que estava acontecendo, Lapis fica furiosa com ela, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Navy a joga no mar. Mesmo com tudo isso, Lapis fica feliz por estar certa desde o início. Ninguém poderia se adequar à Terra daquele jeito. Quando chegam na praia, Garnet está com dois balões, um de bem-vinda ao time, e outro de sinto muito pela sua perda, dizendo que valeu a pena tentar. E o episódio termina com aquela risadinha da Navy. Acho que o pior nesse episódio todo foi que a partir de agora as Crystal Chains estão encalhadas na Terra de novo, porque a Ruby roubou o único transporte espacial que elas tinham. Então a partir de agora não vão ter aventuras interestelares como foi Adventures in Light Distortion, Death to Be All e etc. Eu acho que mesmo a Lapis voando para tentar alcançar a nave, a ferramenta de distorção de luz iria acabar com todas as esperanças que teríamos, porque ela não é mais rápida que uma nave numa velocidade maior que a da luz. Também é bom saber que a Peridote aprendeu a bancar o super-choque voando em cima das tampas da lata de lixo. Ficou bem evidente que a Lapis ficou com inveja da Navy quase o episódio todo. Mesmo ela desconfiando dela, seus sentimentos atrapalharam o seu julgamento, por ela achar muito injusto o Navy chegar jamando e aceitando tudo na Terra, enquanto para ela não foi assim. Mas todos sabemos que toda essa dificuldade da Lapis vem dos 5 mil anos que ela passou odiando o planeta. E nesse episódio tivemos mais uma prova de que a visão do futuro da Garnet não é tão certeira assim, pois ela viu que a Navy tanto poderia dar certo quanto errado. Se ela soubesse desse final, teria pufado ela desde o início. Com todos esses ensinamentos, traições e risadas, eu dou uma nota 9.5 para o episódio. Eu só acharia perfeito se a Lapis tivesse metido a porrada na Navy antes dela fugir. Então é isso galera, mais uma review de um episódio realmente bom que fez a maioria das pessoas odiarem a Navy e alguns amá-la. Daqui a duas semanas deve estrear o episódio Leão 4. Deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, comente o que vocês acharam e até o próximo vídeo. Tchau!